É nesse sonho que eu me encontro Eu não resisto e entrego os pontos Você me toca, é diferente Nada sufoca o amor da gente Se eu me transformo em Rio, você é Cachoeira Se eu me transformo em Serra, você é Rivas Se eu me transformo em noite, você é o meu ar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca, você é o meu anzol Se eu me transformo em cama, você é o meu lençol Se eu me transformo em planta, você é a minha raiz Você só me faz feliz Se eu me transformo em casa, você é o meu anzol